Ele emitiu pulsos para este celular que estava pregado aqui na água e formou dentro dela um DNA específico. É um fim dos tempos mesmo. Obviamente que não o fim dos tempos do ponto de vista de extermínio físico das pessoas, mas um fim dos tempos de consciência, uma torre de Babel, são pessoas falando informações muitas vezes desconexas por todos os lados, e um Armagedon invisível. O Armagedon necessariamente não precisa ser uma destruição massiva através de uma bomba atômica, porque ninguém lucra com isso. As pessoas lucram com a existência do ser humano. Os sistemas ganham com a existência do ser humano. A inexistência do ser humano não é lucrativa para ninguém. Só que eles precisam que esse ser humano cumpra certas pautas. E desde tempos primitivos nós vamos ver a magia como elemento fundamental para a manutenção desse poder e da ordem de todos os sistemas. E uma das formas que nós conseguimos ser as cobaias dentro desse mundo é pensar que nós não semos atingidos por isso. Você sabe que falando agora, isso me faz lembrar sobre o ganhador do prêmio Nobel por ter descoberto o vírus HIV, que foi aquele francês chamado Luc Montagnier. Luc Montagnier foi condecorado até pela rainha da Inglaterra pela sua descoberta, ganhador de prêmio Nobel, biólogo, geneticista, um dos maiores que já passaram por este planeta. ele fez um documentário que começou a circular na internet há uns 15 anos atrás chamado The Memory of Water. Neste documentário, veja bem, ele não é um místico, ele é um cientista. E de repente ele conseguiu através de um telefone celular transmitir por outro telefone celular um DNA em uma água. ele pegou uma água, que era uma água destilada. E de repente colocou um celular do lado desta água destilada. E através de um celular remoto, que estava em uma cidade distante, ele emitiu pulsos para este celular que estava pregado aqui na água. E formou dentro dela um DNA específico. A gente não pode esquecer que um vírus é uma parcela de um DNA, é um filamento de RNA. Então a partir disso, qualquer substância viral pode ser transmitida através de ondas de rádio. Isso é muito punk se a gente imaginar isso na nossa realidade. Se a gente imaginar isso na nossa realidade, a gente vai mudar para o Xingu já. Porque são coisas muito intensas. E que nós não estamos discutindo dentro do ponto de vista de crendices. Nós falamos aqui de Arthur Clarke, de George Roses. A gente falou de geneticistas. Então a gente não está dizendo que a magia está na mão de bruxos, curandeiros, xamânicos que estão nos altos das montanhas fazendo rituais com plantas sagradas. Nós estamos falando de manipulações mágicas e interferências com a nossa realidade dentro de sistemas altamente tecnológicos. porque antigamente o mágico, o bruxo, ele detinha o topo do conhecimento que se tinha naquela época. Então se você for pegar, por exemplo, um grande mago, como por exemplo o mago elisabetano John Dee, ele estudava magia? Não, ele estudava tudo. Ele estava no topo do conhecimento. E ele utilizava as informações do topo deste conhecimento para as operações mágicas. E a mesma coisa acontece até os dias de hoje. Só que os magos modernos, neste despertar da magia contemporânea, utilizam tecnologia. Puramente tecnologia das formas mais distintas possíveis. E nós, sem saber disso, acreditar que magia faz parte de um conhecimento fictício para distração de crianças em filminhos de Harry Potter, acabamos sendo as vítimas guiadas como marionetes deste mundo que está imerso neste campo mágico. Ou seja, eu lhe digo, tudo está imerso na magia, sempre esteve imerso na magia e vai continuar sendo até o fim dos tempos.